É lançamento! Esse é a Mardum! Vem menina, vem me fazer ficarinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Diga lá meu querido amigo, vamos nessa! Menina, teu sorriso é lindo É lindo como a poesia A noite tem a luz da lua E brilha como o sol do dia Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Menina, você é a rosa Mais bonita do jardim Você é tão perfumada Vem dar um cheirinho em mim Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Esse é mais duro